E aí, pessoal? Seja bem-vindo. Você está aqui no canal Céu. Dúvida de hoje aqui do Robson, referente à PS Vita. Eu vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like. O Robson informa que a tela do seu PS Vita está piscando constantemente. Ele pergunta o que pode ser. Ô, Robson, não tem como te falar o que pode ser, não, tá? Que eu posso te falar aí que o seu display possivelmente está danificado, tá? Ou, se o seu display não estiver danificado, o cabo flex que fica aqui por dentro, ele está mal conectado ou ele está danificado. Ou então também pode ser oxidação na sua placa. Se for oxidação, não tem muito o que fazer, não, tá? Também pode ser uma queda que você deixou e ele bateu com força a tela. Então, pode ter danificado o display ou até mesmo sofreu alguma pressão, tá? Ou, às vezes, alguém sentou em cima dele, pisou em cima dele sem querer, tá? Então, pode ser também alguma pressão, tá? Agora, se for infiltração de líquido, aí já é um pouco mais complicado que aí, no caso, vem oxidação, né? Se for isso aí, vai ter muito o que fazer, não, tá? Mas cedo ou mais tarde aí, seu PS Vita pode vir a danificar, pode vir, tá? E também pode vir a superaquecer, apresentar problemas na bateria, enfim, pode dar N problemas aí, tá bom? Bom, o vídeo é esse aí, espero poder ter tirado a sua dúvida dos demais também. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal em um próximo vídeo. Até mais! Tchau!